Fala galera, estamos aqui com o Marinho no canal E ó, e essa menina E agora o Gael no figure player Vai jogar bruxa bals Ai Que mano O que? Vai mano, ô malandro Ai Ai Tá bom Vai Ô Ô louco Tá bom Não, não É Que? É Ah não, ah não, filho do capeta, não. Eu tenho que... Desculpa, porque eu estou polindo, não é uma bolinha não, eu quero o que você consegue ganhar isso aqui? Já vai ser o melhor vídeo de macho na mão do que você foi bom, pra mim gravar? Ah, velho, é visual. De novo, desculpa aí, é só meu amigo lá, conversando lá sobre o vídeo do canal. Vem cagar, mano. Gente... Ah, velho, essas bolinhas são... do... Não fala nada, meu amigo. Só uma bola. Dois minutos eu tenho que passar sem medo. Um, dois, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, cinze, dezesse, sete. Um, dois, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Tá bom. Tô ficando jogando aqui? Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Opa, achei! Ah! Se eu ganhar esse vídeo hoje, dá um like se você gostou, porque ajuda muito. Ajuda muito. Se inscreva no canal, que ajuda. Toco. Desculpa aí, tá, pessoal? Então vou me dar pra assistir. Tchau!